Você reclama quando uma coisa não dá certo? Você reclama quando você tenta, tenta muito e depois dá errado? Você reclama quando uma sociedade não vai pra frente? Quando um namoro não vai pra frente? Você reclama quando você é demitido de uma empresa? Você reclama quando uma pessoa te evita e para de falar com você? Você reclama quando algumas pessoas não te convidam para o investimento que está todo mundo fazendo? Pois é, você que fica chateado, reclama quando certas coisas acontecem, é pra você esse vídeo. Sabe por quê? Porque eu tenho um esclarecimento que pode mudar a tua visão sobre as coisas que dão errado. Por isso agora, vamos lá, fica atento aí desse vídeo. E se inscreve no meu canal, toque no sininho, para que você receba as notificações diárias. Todos os dias eu faço uma publicação para abençoar a sua vida. E se você gostar do vídeo, faz o seguinte, vai lá, manda o link do vídeo para alguém, abençoa uma vida. Tá bem? Bem, hoje eu quero recitar com você o texto de Provérbios 19, capítulo 21, que diz assim, A gente faz planos o tempo inteiro, a gente tem ideias o tempo inteiro e a gente quer ser feliz. E a gente acha que certas coisas vão produzir a felicidade que a gente precisa o tempo inteiro. Só que de vez em quando, a gente vê que algumas coisas não são como a gente quer. Algumas coisas não acontecem como a gente esperava. Algumas coisas não fluem como a gente gostaria. E é nessa hora que a gente muitas vezes fica chateado, fica nervoso, fica tenso. A gente acha que foi azar demais, a gente acha que faltou um apoio, a gente acha que foi azar, perseguição. A gente há um monte de adjetivo ruim para aquela situação. Mas eu queria te falar uma coisa. O mais importante do que dar certo ou errado alguma coisa na sua vida, é você saber se você anda com Deus. É você saber se você está íntimo de Deus. É você saber se você ama estar com Ele. É você saber se durante o dia você orou quantas vezes, você falou quantas vezes com Ele. Você exaltou quantas vezes a Ele. Você pode estar numa sauna e estar exaltando a Deus. Você pode estar caminhando numa praia e estar exaltando a Deus. Você pode estar dentro de um escritório e exaltando a Deus. Você pode estar subindo um elevador até o trigésimo andar e exaltando a Deus. A pergunta é o quanto você interage com Deus. O quanto você vibra com Deus. O quanto você está associado a Deus. O quanto você está perceptivo do que Deus está falando, do que Deus está ministrando a sua vida. Essa é a grande questão. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto de provérbios diz que muitas são as aspirações, os planos do coração do homem. Mas o que ele está dizendo? Ele está dizendo que vai prevalecer o propósito do Senhor. Para todo mundo? Para todo mundo? Será que todo mundo está dentro do propósito do Senhor? Não. Mas quando você anda com o Senhor, o propósito dEle está se cumprindo na sua vida. A vontade dEle está se cumprindo na sua vida. O querer dEle está se cumprindo na sua vida. O amor dEle está se cumprindo na sua vida. Então, olha o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que são muitos os planos. Mas o propósito do Senhor vai prevalecer. O propósito do Senhor para a humanidade, o propósito do Senhor para uma igreja, para um país, sempre vai prevalecer. Mas o propósito do Senhor para uma vida, se conclui quando a gente está nas mãos do Senhor. E muitas vezes, Deus, porque a gente está buscando a Ele, a gente está andando com Ele, a gente está querendo intimidade com Ele. Muitas vezes, Deus nos livra de situações que a gente não esperava. Ele nos livra de situações que a gente não contava. A gente quer um emprego e Ele não permite. Ia ser horrível para a gente aquele emprego. A gente quer casar com uma pessoa e a pessoa dá um fora na gente. Ia ser horrível esse casamento. A gente quer montar uma sociedade com uma pessoa que não vale a pena. Essa pessoa ia te trair, ia te roubar. A gente quer fazer um concurso público e não passa. E a gente fica chateado. Mas se você não traz para aquele lugar, você ia se comumper. Enfim, quando estamos nas mãos de Deus, Ele está conduzindo a nossa vida. A gente faz o nosso melhor, a gente tenta, a gente se esforça, a gente vai para cima e a gente quer conseguir. Mas se der errado, se a gente não conseguir, a gente tem que ter paz. A gente tem que confiar. A gente tem que acreditar que Deus está nos privando. Porque o Seu propósito está se instalando na nossa vida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a área da sua vida que você está achando que Deus não está te ajudando? Qual é a área da sua vida que você está chateado? Qual é a área da sua vida que você está tentando uma coisa e está dando errado? E você está frustrado com Deus, achando que Deus negligenciou você? Qual é a área da sua vida que você estava para fazer um investimento, que você estava para fazer uma parceria, que você estava para fazer uma conexão e a coisa não fluiu? E você está revoltado e meio triste com Deus? Ei, se você não anda com Deus, então pode ser que você perdeu uma oportunidade porque o teu pecado te afastou da oportunidade. Mas se você está andando com Deus, se você está orando, está lendo a Bíblia, tem intimidade com Deus e alguma coisa não está acontecendo, ei, descansa. Descansa porque muitos são os planos do coração do homem, mas o Senhor faz o seu propósito se cumprir na vida dos seus filhos. Tem coisa que você vai achar que é a melhor maravilha do mundo. Você olha para uma moça e fala, nossa, eu tenho que casar com ela, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é gente boa, família boa. Mal sabe você o que te aguarda. Às vezes você vê o investimento e você fica empolgado. Mal sabe você que todo mundo que está ganhando dinheiro naquele negócio, daqui a pouco vai quebrar. Muitas vezes você se associa a um ministério, você fala, nossa, que o povo é ungido, que tem unção de Deus. Furada. Não tem Espírito Santo coisa nenhuma. E aí a pessoa não te trata bem, te bota para fora do ministério, não te dá atenção e você fica frustrado. Não, foi Deus te poupando, te dá o teu coração para quem não devia. Confie em Deus e siga em frente. Que Deus te abençoe. Amém. Amém.